Olá, aqui é o professor Jalberto falando com mais uma aula do curso de cálculo numérico. E hoje nós vamos aprender como executar o método do ponto fixo na calculadora. É um dos nossos exercícios. Nós mostramos como determinar um zero dessa função aqui, x³ menos x menos 1. E para determinar o zero dessa função utilizando o método do ponto fixo, nós utilizamos essa expressão, que é x igual a raiz cúbica de x mais 1. Está legal? Onde nossa estimativa inicial a gente utilizou como 1. E substituindo os valores nessa expressão, nós achamos de x1 até x7. Fizemos sete repetições do procedimento. Então nós vamos verificar esses valores agora na nossa calculadora. Está legal? Então como é que eu faço isso? A primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar a estimativa inicial na calculadora. Então, colocando aqui a estimativa inicial na calculadora, 1 executei. Esse 1 aqui fica armazenado nessa variável ans, que ela vai ser representativa do meu valor de x aqui na minha expressão. Então essa expressão aqui eu devo colocar na calculadora. Então vamos lá, a expressão vai ser raiz cúbica de x, mas esse x é ans como eu falei. Então ans mais 1. Então essa é a expressão que eu tenho para o cálculo da minha raiz. Uma vez que o meu ans armazenado que eu tenho é o x0, que vale 1. Quando eu executo, eu tenho o valor de x1. E perceba, esse valor aqui de x1 está armazenado na variável ans, que já está na minha expressão. Então basta eu dar outro enter que eu calculo x2, x3, x4, x5, x6 e x7, que foi a nossa última raiz calculada no nosso exemplo. Se eu executar mais vezes, eu vou chegar a outros valores, até que vai chegar um momento que a minha raiz não vai variar mais. E aí o procedimento convergiu totalmente. Então é assim que se realiza o método do ponto fixo na calculadora. Espero que você tenha entendido. Espero que tenha gostado dessa aula. Espero que essa aula tenha ajudado você nos seus estudos. Me diz o que você achou dessa aula, para que a gente possa estar sempre melhorando essas aulas para ajudar você aí nos seus estudos. Então, caso você queira acompanhar mais aulas, você pode se inscrever no canal e acompanhar as aulas do curso de cálculo numérico e de outros cursos também. Então, desejo bons estudos para você. Fique bem e até a nossa próxima aula.